Você já se perguntou quais são todas as frutas zoãs do Blox Fritz e como elas são, todos os ataques delas, tipo, algumas curiosidades? Nesse vídeo eu vou te mostrar todas elas, então assiste o vídeo até o fim pra ver todas as frutas zoãs do Blox Fritz. Bom, vamos lá então, clique em mostrar aqui todas as frutas zoãs, né, velho? Pra começar aqui pela Falcon, uma das frutas mais... É isso, mano, é uma das frutas mais ignoradas do jogo, tá? É, ninguém liga, ninguém liga pra Falcon, na verdade. Ó, vamos ver, ó, o X aqui dela, vamos ver como é que é, que nem eu lembro. Oi, tô ruim, eu não gosto de pegar essa frutas. Tá, o C, vamos ver, ó. Tá, e o V dela... É isso, acabou a fruta. É isso, é literatíssimo, mano. É literatíssimo, e aí tem o voo dela aqui, ó, que não tá dando nem nada. E de ataque dela só dá pra usar, se eu não me engano, quando tá com as asas, velho, então sem as asas não dá. E, Dê, é uma curiosidade, a asa não dá resistência, sabia? Olha isso, cara, eu te bati várias vezes e você até agora não morreu, velho. Cara, como que isso é possível, mano, que fruta ruim, velho, por isso que ela é a fruta mais... Ignorada. Tá, agora vamos de Buda aqui, velho, e eu tô com a asa dela transformada ainda, da Fênix. Eu tenho que ser o nome da... Da Falk, ô, mano. Deixa eu ver, mano. Será que... Meu Deus. Ó o Pelu do Sovaco, pico. Com o Pelu do Sovaco, velho. Caraca, mano, essa aqui eu não sabia, essa aqui eu mandei agora de freestyle, mano, ó. Mas vamos ver, ó, o Exige aqui da Buda. Mano, pior que a Buda, tipo, normal, muita gente não sabe, mano, mas ela é uma fruta, tipo, dá dano, velho. Ela dá dano, isso que é o pior, velho. Olha isso aqui, ó. Esse é engraçado, o cara só se joga. Olha isso, ela dá dano, velho. Tipo, a fruta, tipo, o ataque da Buda mesmo, que todo mundo usa ela só pra espada ou tapa, tipo assim, mas, tipo, ela dá dano de as kills dela. E, tipo, ela tem um bagulho que, tipo, o tapa dela é mais forte, ó. 1.424. Ah, não, né, nesse caso aqui, acho que tu só fica mais forte na Waking. Na Waking e na Buda, tipo, o ataque dela fica mais forte, o tapa dela. Só que quando vai pra PVP... Ah, não, quando vai pra PVP, ela toma nerf de dano, de soco, só que ela ganha resistência. Então, tipo, é uma curiosidade sobre ela. Se eu, tipo, ver na forma dela, eu dou menos dano no soco do que, tipo, se eu tivesse contra. Pode ver o negócio. 243? Tá, até com espada isso equivale. O tapa, sem ser na forma da Buda, dá mais dano. Tá aí, mano. É uma fruta muito útil, né? A gente sabe disso, só não usa os ataques dela. É, não, tipo, não é, não vale a pena, trado, mas dão dano na Waking. Agora, sem ser a Waking, é aquilo. Muitas pessoas viram a primeira vez os ataques da Buda agora, tá ligado? Ouviu o ataque da Buda normal, provavelmente mesmo. Mas agora, vamos pra Fênix, velho. Eu ia ter que trocar aqui e tirar a Waking da Fênix. Cara, eu tô tirando todo de a Waking de fruta minha, velho. Isso porque a fruta de a Waking eu já mostrei em outro vídeo. Então, caso você queira ver, tá o vídeozinho aqui em cima aparecendo. Então, vai lá. E vê aí, mano, porque tem muita fruta da hora, mano, no despertar. Muita fruta que surpreende mesmo. Mas vamos ver aqui o clique, ó. A Fênix não tem clique, né, sem ser na Waking. O Z dela é assim. Ó, dá 3 mil de dano. É muito bom que você tá com a asa da Falcon ainda, ligado pela cura. Aí, ó, tem a cura aí, né, mano, que você pode fazer aí de boa. E ela pode dar dano, na verdade, né? Não, é só a Waking que dá dano. Ah, só a Waking? Então tem uma coisa que nem eu sabia. Ó, aí tem o C aqui, que é isso. E aí tem a asa aqui dela, que se, tipo, eu parar aqui de apertar o voo, ela simplesmente para. Mas eu sei que na asa, assim, também não tem clique, ó. O ataque não muda. Tipo, não dá pra usar ataque nisso aqui na forma híbrida, mas é bem bonito. E tem o V, ó. Que não dá dano quando transforma. Eu tô com a asa da Falcon bugada na Fênix. Isso aqui é muito câncer, velho. O ataque eu acho que não muda muito, só fica um pouquinho mais forte, ó. Isso aqui deve dar dano, né? Não, não dá dano. Um pouco maior, com mais range, no caso. É, só mais range. Ou não. Eu acho que é a mesma coisa, porque a gente já tá enterrado no chão, né, agora. Cadê? Testa aí. Eu acho que é um pouco mais range, ô, Abraão. Não sei, velho. Porque agora acabou a minha energia, né, com o Fênix aí por muito tempo. E vamos ver o C aqui dela, né? É isso. Esse é o C dela. É isso. Esse é o C dela. Cara, é incrível com essa fruta na Wake, ela é a fruta mais roubada do jogo, tipo... Ô, Breno. Reseta aí, velho. Não aguento mais ver essas asas de Falcon. Aqui, ó, realmente é um pouquinho menor, ó. Aumenta, hein. Tá bom, vou resetar aqui a asa de... Não, calma. É a fruta zoando, mano. Não tem que ver se é até o fim, velho. Ó, a próxima que eu vou fazer agora é a Dragon, mano. Eu quero ver, mano. Será que a Dragon vai ficar bugada também, velho? Nossa, a asa da Falcon vai nem aparecer quando você tá chamando a Pela gigante. Cara, a curiosidade da Dragon é que ela dá mais defesa pra pessoa do que a Buda Wake. E a outra curiosidade dela é que tem como você trocar a cor dela de acordo com a maestria. Você simplesmente indo ali atrás daqueles portõezinhos ali que eu tô mostrando agora, tipo... Nessa direção aqui, você vai achar uns aros pra trocar a cor. No primeiro mundo fica em Skypie, no segundo mundo fica atrás do castelo de gelo. Mas, enfim, vamos testar aqui a Dragon, Felipe, ó. Primeiro tem o Z, que faz aqui. A Dragon não tem despertar, então não tem muito segredo, né? Tem o X, que quebra o haki do cara, deixa ele pegando fogo e faz aí. E o C, que faz aqui, ó. É, esse daí é o Flood. É, o C e o Z são muito bons pra combar um com o outro, velho. Mas agora, vamos ver, ó. A gente tem o voo dela aqui, né, mano? A asazinha aqui dela, junto com a asa da Falc. Você tá parecendo que você tá voando de volta. E aí, vamos ver, ó. Essa aqui é a transformação da Dragon. No caso aqui, ó. Meu Deus, olha a asa da Falc na boca da Dragon. Nossa, mano. Cara, que bizarro, velho. A bigodinha. A bigodinha fininho da Dragon. Nossa, que nem nada isso aqui. Aí, vamos ver, ó. O Z dela. Tudo que muda é um pouquinho o dano e o range. O X dela muda completamente o ataque. E o C dela nem se fala, porque o C dela aplica. É isso aqui, ó. Mano, o pior aqui, tipo... Não vale a pena usar o C da Dragon, tipo, transformado assim, velho. É, tipo... É muito desnecessário. Que, tipo... É muito ruim, mano. Compensa mais o Flood lá, trano. E o bagulho também da Dragon, mano, que tem de curiosidade. É que, se eu não me engano, a defesa dela, na forma... Awake? Na forma Awake, não. Na forma normal dela. É 62.8% de defesa, mano, que ela dá. É bizarro. E quanto que é a Buda? Mano, é 50 e pouco, se eu não me engano. Não lembro. Eu não sei se eu confundi agora, velho. Tipo, a Buda Awake, com o haki completo, perde pra Dragon. De defesa. Nossa. É bizarro. É bem bizarro. Mas, enfim, agora chegou um momento que eu tava esperando muito tempo. Desde que a sala bugou, Felipe. Ah, não. Tá na hora da Leopard. A Leopard, eu vou mostrá-la aqui, tipo, vem cá. Com a forma e sem a forma. Primeiramente, esse aqui é sem a forma. Porque ela tá aqui muito forte. O X dela é assim. Que é bem da hora também. O C dela faz aqui. Me deixa um pouquinho rápido quando eu tô informado. Agora eu não tô tão rápido. E a gente tem o F dela aqui que tá dando também. É, tipo, não tem clique nessa forma aqui, ó. Mas agora chegou a hora da gente ver a forma Leopard mesmo. Aqui, ó. Toma. Deixa eu resumir aqui. Meu Deus. Ah, mano. Olha como que tá essa Leopard toda feia, velho. Cara, isso aqui foi bizarro, tá, mano? Isso aqui tá bem bizarro, velho. Cara, a orelha do Mink pra você também tá nas costas? Não, a orelha do Mink não tá nas costas pra mim, velho. Nossa, pra mim... Mano, eu vou mandar uma print aí. Se você quiser colocar no vídeo, velho. Eu vou mostrar como é que tá a sua Leopard, mano. É o negócio mais feio que eu já vi. Acho que, tipo, ela me deixa muito rápido, ela me deixa muito forte. E agora tem clique que eu posso ficar assim, ó. Bum. Ó. Olha isso, velho. É, é bem forte. O Z não muda muita coisa, né, mano? Eita, matou. O Z não muda muita coisa. O X também não. E nem o C. Na verdade, o C muda um pouco. Porque agora, quando eu faço S aqui, eu fico pegando fogo e fico muito rápido. O F dela também muda um pouco, se não me engano. Eu acho que vou fazer aqui. E a diferença é que eu não posso usar nem show de luta e nem espada nessa forma aqui dela. Porque ela já tem um clique dela normal, que é muito forte. Tem um range ainda, né, mano? Não, se desse, ia ser o negócio mais roubado, mano. Isso, deve ser bem roubado, mano. Olha isso, mano. Tipo, ela é muito forte, mano. Muito rápido. Ó. Olha isso, cara. Muito, muito bom, mano. Não é até que essa prota que derrota a Dragon, mano. E toma, então, clique. Ó. O quê? Calma aí, ó. Ó. Ixi, sai fora, sai fora. Ó, calma, ó. Sai com isso aqui. Olha ali, ó. Olha essa aberração. Meu amigo, essa aura. Olha isso aqui, mano. Que bizarro, velho. Sai, 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 sai. Ô, eu vou resetar pela vigésima vez aqui. Eu não aguento mais. Parei, 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 parei. Toma, então. Imagina. Parei, parei. Bom, mas tá aí a protesa do jogo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri